Ô fera, abração, bom dia, você grande, Romes Xavier, nosso com maravilha, o mais vibrante do rádio esportivo brasileiro, abração ao comandante Nivaldo Carvalho, a toda a equipe nossa maravilhosa, bom dia, ouvinte, ou internauta, ligado e conectado na maior audiência do rádio goiano, é aqui com as Feras Esporte, na Band News FM, e eu chego em nome da Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, e também em nome da Cender Pisos, que é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Romes, na manhã de hoje folga, à tarde a bola vai rolar, treinamento na preparação do Mancini com seus atletas, visando o jogo da próxima segunda-feira no estádio Alipeiro, o Goiás encara o Santos. Lembrando, o volante Edson, que jogou como zagueiro lá em Curitiba, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir a suspensão automática, será desfalque no Goiás. Pelo outro lado, o zagueiro Lucas Ribeiro, que também vinha jogando bem, né, Lucas Ribeiro cumpriu automática, então a tendência é essa do Lucas Ribeiro voltar ao time e a zaga ter Messias e Lucas Ribeiro no duelo contra o Peixe, jogão no estádio Aile Pinheiro. Sobre o Galhardo, ainda hoje, né, o departamento jurídico do Goiás vai tentar junto ao STJD o efeito suspensivo da punição que o Galhardo sofreu dois jogos de suspensão. A princípio, o Galhardo está fora do jogo contra o Santos e também do jogo contra o Vila Nova. Vamos ver se o Goiás vai conseguir esse efeito suspensivo no STJD. Romis, após a sua mensagem, irei trazer informações importantes nos bastidores do Goiás. Tá legal, André. Pensou em proteger a sua empresa ou residência 24 horas por dia? É com a Rotsat. Tem uma equipe altamente preparada para qualquer tipo de situação. Enviamos nosso apoio tático e acionamos a polícia. Ligue 0800-611-21. O orçamento é de graça com o projeto de segurança incluso. Vem para a família mais segura do Brasil. Rol John Deere, de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural. A grande jogada oferecimento, o bazar do professor Alcides. Eurodiesel, seu parceiro especialista em injeção a diesel. Rol John Deere, frutos de Goiás, a fruta do pé para o seu picolé. Autopeças Brasil, peças novas de qualidade. Sim, André Rodrigues. Romis, em nome da Eurodiesel, Eurodiesel, tecnologia a seu serviço e do Hiper Moreira. Conheça e aproveite a sessão natural do Hiper Moreira. Romis, bastidores, conversando agora pela manhã com uma fonte. E tive algumas informações envolvendo o Haroldo Guidão, que é o presidente do CEA. De acordo com essa fonte, durante essa semana, o Haroldo Guidão meio que colocou a mão na massa. Colocou a mão na massa. Ele já realizou reuniões com alguns conselheiros, também com ex-presidentes. É no intuito de ter, de repente, sugestões para esse momento do Goiás. E até mesmo visando a próxima temporada, o planejamento do Goiás para o ano que vem. Então, essas reuniões importantes do Haroldo Guidão, nessa semana, com alguns conselheiros e também com ex-presidentes. E também, através desse bate-papo com essa fonte, uma outra notícia que eu tive envolvendo o Haroldo Guidão, sobre as entrevistas coletivas do Goiás, né, Romis? Já há um mês, há um mês que não estamos tendo, né, coletivas durante a semana no Goiás. Antes dos jogos do Goiás, há um mês. E aí, a informação é que o Haroldo Guidão, né, determinou que voltassem as coletivas. Mas determinou que voltassem as coletivas e, dessa forma, então, amanhã, já deveremos ter duas coletivas no Goiás. Uma com o jogador e outra com o técnico Wagner Mancini. Então, posições, né, atos do Haroldo Guidão, que é o presidente do CEA, nessa semana no Goiás. informando a nossa Center Pisos, que agora em outubro, ela cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência, Romis. Tá legal, André, valeu.